Paulo José Cunha, jornalista, documentarista, escritor e poeta, autor de oito livros. Gente, são oito livros. São oito livros que ele já escreveu. Acho que tem gente que nem leu oito livros ainda na vida e ele já escreveu oito livros. É piauiense, vive em Brasília, tá na capital pra lançar aqui no Salipe o seu mais novo livro de poemas, o Cálice de Cáfrica, né? E a gente tá aqui hoje pra gente bater um papo sobre essa trajetória, sobre os livros e é um prazer recebê-lo. A gente recebeu semana passada, foi semana passada, né, meninas? Que o Cássio veio, falou do lançamento, né? E daí hoje a gente convidou você pra vir pra falar um pouco também sobre esse lançamento. É piauiense a primeira participação no Salipe? No lançamento do livro? Não, eu queria antes de mais nada cumprimentar os telespectadores. Ah, bom dia, é verdade. E agradecer pelo convite, né, de estar aqui. Não, eu já participei de outras edições do Salipe. Lançando livros? Não, na verdade fazendo palestras. Não lembro de uma sobre Torquato Neto, não lembro de outra que foi sobre um livro que eu fiz em parceria com a professora Dades Quariz, que se chama Mil e Uma Dicas de Português, que é um livro extremamente bem-humorado, que trata a gramática de uma forma mais leve, pra fugir um pouco dessa coisa pesada, que sempre espanta os estudantes. Totalmente. E aí eu fiz uma palestra sobre isso. E não me lembro se teve outros temas aí que a gente tratou. Ah, uma vez eu acho que falei sobre o outro livro meu. Houve uma palestra sobre o Piauíês, o próprio Piauíês. O Piauíês. Que já vai estar na sexta, vai pra sétima edição agora. Olha só, famosíssimo, né gente? O nosso Piauíês é famoso mesmo. E agora, vindo novamente ao salão, com o mais novo livro, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar pro pessoal de casa. O Cálice de Cáfica. O Cálice de Cáfica. Um lançamento, sempre tem um gosto especial ter a sua obra lançada na sua terra, em um salão tão famoso, como a gente estava conversando com o Cássio, é reconhecido internacionalmente. E a gente tem um público muito grande, né? Claro, o Salip hoje é uma peça de resistência cultural. Sim, palavra correta, né? Eu acredito que a gente está num momento muito importante de defesa do livro, né? E um salão do livro, como o Salip, que celebra o livro, que promove o livro, é da maior importância. A gente não tem como não se sentir feliz tendo um salão desses em plena atividade aqui. E a gente vê como o livro tem sido maltratado em vários lugares, e aqui, pelo contrário, ele é valorizado. Até porque eu acredito muito, Stefânia, no livro, nesse formato aqui, papel. Ah, eu também. Não só no livro eletrônico. Eu também. Não é porque eu não gosto de ler no eletrônico. Eu não gosto de ler no eletrônico, professor. Já digo e logo. A questão é a seguinte, a diferença é a seguinte. Há estudos de universidades famosas mostrando que a retenção da informação presente nos meios virtuais é muito menor do que no papel. É curioso. O que você lê no papel se fixa muito mais. Eles não sabem explicar a razão. Não sabem explicar a razão. Mas o fato é que a informação, o conteúdo, que está no papel, fica muito mais. E aí eu, que fiz durante muitos anos na TV Câmara um programa sobre livros chamado Casa das Palavras, eu até fiz uma frase que terminou viralizando. Eu digo o seguinte, no futuro vai ser assim. Olha, a Stefânia escreveu um livro tão bom, mas tão bom que vai sair até no papel. Olha que doido, né? Chegamos a esse ponto. Chegamos a esse ponto. E é a realidade em que a gente vive. O Cálice de Cáfica foi produzido há quanto tempo? Bom, esse livro tem uma história. Nenhum livro, muito raros são os livros de poesia, em que o autor foi escrevendo os poemas para produzir um livro chamado livro tal, etc. Na verdade, você vai escrevendo, vai guardando, vai guardando, um belo dia você seleciona alguns e diz, isso aqui está um livro. Este, na verdade, não era um livro que estava sendo planejado. Eu, ao longo do tempo, fui escrevendo vários poemas, que eu vou guardando, como tem até hoje um monte de poemas inéditos guardados. E aí, um belo dia, eu disse, olha isso aqui, eu acho que dá um livro. E aí, resolvi reuni-los e saiu o Cálice de Cáfica. Eu abri aqui aleatoriamente, né? Tipo, eu sempre faço isso quando entrevisto os meus autores, jornalistas, poetas que vêm aqui, e caiu no Juntos para Sempre. Lia que, rapidamente, enquanto o professor falava, meio que coube dentro de mim e dentro do que eu estou buscando e vivendo. Você recorda desse... Eu não me lembro mais. O difunto que mora em mim fez as pazes comigo e eu com ele. Já não me provoca, não me adverte, nem me ameaça. Da minha parte, não fujo dele, nem me sobressalto a sua aproximação. Se somos íntimos, não, nem amigos. Apenas nos respeitamos. Cordiais, sim, até diria. Como convém aos desconhecidos quando descobrem que aniversariam no mesmo dia? Vi que há uma briga entre eu e eu mesma. Esse livro, ele reúne esses poemas, é um livro unitemático. As pessoas vão ficar um pouco assustadas de início, mas eu devo tranquilizá-las desde logo. Todos os poemas do livro tratam, direta ou indiretamente, de um único tema. A morte. A morte. A nossa mais fiel amiga. Ela é fiel mesmo, ela não falha. Há amigos que falham. Ela não. A morte vai estar sempre fiel. Ela é fiel. Tanto que eu dedico o livro, o Cálice de Kafka, Poemas Inspirados pela Minha Amiga Mais Fiel. Vai estar sempre junto com você. Porque ela, desde que nascemos, está junto da gente. A gente passa a vida inteira... A certeza que temos. A gente passa a vida inteira fugindo dela. Mas ela chegará. Ela chegará. E os poemas, na maioria, eles são bem orados, por incrível que pareça. As pessoas que leram esse livro ainda nos originais, adoraram o livro e disseram, cacete, o livro é gostoso. É gostoso, é leve, por incrível que pareça. São poemas que são curtos, não é, professor? São poemas curtos. São poemas curtos. São poemas curtos. Eu estou lançando esse livro... Mas você apontou aí que a certeza que a gente tem é que a morte, com certeza, vai chegar. Mas, às vezes, a gente vive, acha que está vivo, mas não está. Não, não está. Já morreu. Já morreu. Tem muita gente por aí que já morreu há muito tempo. Há muito tempo. E, às vezes, precisa... E tem muita gente morta que está vivíssima. Que está viva. Isso. Está no meio da gente. E que vai convivendo com isso e, às vezes, precisa dessa... Há tantos anos, de vez em quando, elas voltam nos cumprimentos, etc. Acho que, às vezes, precisa desse chacoalho para entender que está vivo. Stefânia, já que você abriu aleatoriamente aqui, eu tenho um poeminha, só para as pessoas entenderem o espírito desse livro... Por favor. Que se chama Papo Reto. Papo Reto. Diz assim... É uma quadrinha, na verdade. Tão pequena, né? Na lata, sem erro, você estará presente ou ausente no dia do seu enterro? Olha aí. Arrepiou. Está vendo? Você estará presente ou ausente no dia do seu enterro? São poemas desse tipo, né? Instigantes, mas, ao mesmo tempo, bem-humorados. Tem vários poemas desse tipo. Tem um outro poema, que se chama Pra Se Matar. O poeta Turiba adorou esse poema. Esse poema ficou rodando lá. O pessoal do Rio de Janeiro, ele distribuiu pela internet, pelo WhatsApp dele. Foi uma doidice, porque todo mundo queria... Todo mundo queria... Manda para mim aquele poema. Me falaram do poema do... Eu quero colocar nas minhas redes sociais. É um poema muito curtinho também, que diz assim... O poema se chama Pra Se Matar. Pra Se Matar, atirou-se da ponte, mas era peixe. Nadou. Nadou. Pra Se Matar, atirou-se da torre, mas era pássaro. Voou. Pra Se Matar, bebeu soda cáustica. Em vez de morrer da garganta ferida, começaram a brotar versos e cantigas. Era poeta. Ai, gente, que lindo! Esse é lindo. Esse eu vou colocar na minha rede social. Esse é o espírito do cálice de cálculo. É por isso que eu falei aqui que pessoas que estão vivas e, ao mesmo tempo, estão procurando esse último suspiro e que a gente vai encontrar aqui, no Cálice de Cáfrica. Por que Cálice de Cáfrica? Um dos poemas se chamou Cálice de Cáfrica. Não vale a pena ler porque ele é um pouquinho mais longo. Maior. Mas se chamou Cálice de Cáfrica e eu usei como título do livro. Tem um poema que está aqui na contracapa do livro. Não sei qual é a minha câmera. Essa. Essa aqui. Essa aqui. Não sei se dá para fechar. Bom, não tem problema se não der para fechar. Eu leio aqui e diz assim. O que vale? O que vale? Quem importa busto ou comenda, vira rua, monumento, estátua de pantomima esquecida numa praça, com os pombos cagando em cima. Agora, se um verso meu, versinho besta, fedido, for cantado e assoviado pelos botecos da vida, mesmo eu já tendo partido, mesmo o meu nome esquecido, aí sim, terá valido. Nossa, palmas. Esse é o espírito desse livro. Espero que as pessoas curtam. Eu gostaria, Stephanie, não sei se o nosso tempo ainda permite falar mais um... Permite, permite sim, por favor. Eu queria frisar, a gente está lendo alguns dos poemas, que a leitura, como você pontuou no início aqui da nossa conversa, nem a entrevista é conversa, está um pouco arcaica por conta das novas tecnologias, mas leiam, às vezes, faz com que a gente reviva, que a gente renasça, que a gente volte a viver mesmo. Pois é, as pessoas acham que o livro está em decadência, mas ele é, como eu disse, o formato com o qual a gente mais retém a informação. E, além disto, a leitura de livros ainda é a leitura mais imersiva. É bom os psicólogos, os especialistas... Incentivarem? Não, eles incentivam a leitura de livros antes de dormir. Não de textos escritos no celular ou no tablet ou no computador. Ou vídeos de YouTube. Eles recomendam livros, porque o livro, ele é naturalmente... Embora o conteúdo, às vezes, nem seja, ele é naturalmente relaxante. As mídias digitais, o celular, o computador, etc., ele te excita demais. Ao contrário de te relaxar para dormir, ele contribui para você ter uma piora no teu sono. Professor, qual o dia que você vai estar no... Dia 8, sábado. Sábado, dia 8. A partir das 7h30 da noite. Agora, às 7h30 da noite, eu não vou estar ainda lançando esse livro. Estou fazendo uma palestra sobre inteligência artificial. Nada tem a ver com o livro. Olha só. Depois da palestra, logo depois, aí tem o lançamento deste livro. Está certo. Eu espero estar lá para poder acompanhar tanto a palestra quanto o lançamento do livro. Pois é. Eu gostaria... Não sei como é que está o tempo. Tem o tempo aí. Estamos finalizando. Mas dá para dar uma síntese dessa palestra. Eu vou falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens trazidas pela inteligência artificial. Parece que a gente fala de uma coisa que está num outro mundo, que é de uma outra dimensão, etc. As pessoas se esquecem que a inteligência artificial está no nosso dia a dia há muito tempo. Há muito tempo. Está no teu celular, quando você abre. Está na hora que você chega num shopping, para e uma porta se abre automaticamente na tua frente. E isso já tem bastante tempo. Porque a porta entendeu que você queria que ela abrisse. E ela entendeu você. E você interagiu com a máquina e a máquina fez com que a porta abrisse. A inteligência artificial só me lembra do desenho. Muitas pessoas vão assistir, muitas pessoas vão lembrar dos Jetsons. Quem assistiu os Jetsons? A gente está vivendo nos tempos dos Jetsons agora. A inteligência artificial, que antes a gente achava que não iria existir. Hoje existe. Os Jetsons já tinham previsto isso. E aí, professor? Pois é. Mas é um desafio muito grande. Porque ao mesmo tempo em que a inteligência artificial nos traz benefícios fantásticos. Na área da medicina, por exemplo. Hoje você faz cirurgias robóticas à distância. O médico está lá em Los Angeles e o paciente está em Teresina, no Piauí. E é possível fazer hoje uma cirurgia sem a presença física do médico, por internet, etc. A sua palestra também vai ser no dia 8? Também. No mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. Logo depois da palestra tem o lançamento do livro. E ao mesmo tempo a inteligência artificial serve para o mal de uma maneira fantástica, como a gente tem acompanhado. Muito. E lembrando, gente, para acompanhar as palestras que farão partes do Salip, você tem que fazer o seu cadastro, tá bom? Aí no site do Salip para poder participar, ok? Hoje recebi aqui o nosso queridíssimo Paulo José Cunha, no Bom Demais. Foi um prazer imenso recebê-lo. Muito obrigada pela sua participação, pela sua energia boa e positiva. e os esclarecimentos aqui sobre o Cálice de Cáfrica. Eu quero lhe agradecer mais uma vez pelo convite. Quero reforçar o convite às pessoas para comparecerem, tanto para assistirem à minha palestra, quanto para o lançamento de O Cálice de Cáfrica. Tá aqui. Volte mais, volte sempre. Voltarei, com certeza. Por favor, você é muito bem-vindo aqui.